Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a mini lavadora Brastemp Ego de 1kg Ela não está aqui para testes, até porque ela já é um produto fora de linha pela Brastemp Ela ficou bastante tempo sendo comercializada e durante esse tempo eu acabei não comprando ela Mas alguns amigos meus ultimamente ficaram buzinando tanto no meu ouvido Falando compra, Fernando, compra para você lavar seus panos de prato, suas toalhas de mesa Porque você vai adorar e não vai querer outra vida Que eu acabei comprando uma ousada E eu estou gostando bastante mesmo E agora eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece ainda a máquina, como que a máquina funciona E vou mostrar ela lavando duas toalhas de mesa que eu tenho para lavar hoje, vamos lá? Bom pessoal, essa é a mini lavadora da Brastemp, a Ego Quando ela foi lançada foi com o propósito de lavar roupas íntimas e roupas delicadas Ela é uma lavadora automática, ela faz lavagem e enxágue automaticamente, mas ela não centrifuga Aqui estão os programas dela, vou ligar para vocês verem Aí no lavagem completa, ela faz uma lavagem de 10 minutos Depois ela faz 3 enxágueis e desliga Já no próximo programa, que é o enxáguei amaciante Ela faz apenas 1 enxáguei, para se a gente quiser colocar amaciante nas roupas É um enxáguei de mais ou menos, se não me engano, 10 minutos, agora não estou lembrado E depois ela também drena a água e desliga Aqui no enxáguei profundo, ela faz 3 enxágueis e depois desliga E aqui no ciclo O3, ele é um ciclo curto, mas é onde ela libera ozônio, o O3 Ele tem um poder maior de esterilização e higienização, se comparado com o cloro Então ela tem esses 4 programas de lavagem Aqui em cima é a tampa dela, a gente gira no sentido anti-horário Para abrir a máquina Vou mostrar o interior dela para vocês, eu vou tombar para vocês enxergarem melhor Ela tem esse batedor aí no meio, que é o que faz a lavagem das roupas Por aqui ela enche de água Aqui no meio ela tem um filtro Os fiapos ficam presos aqui dentro desse saquinho, a gente retira ele daqui Para limpar, agora já está limpinho Porque eu limpei a última vez que eu usei Vou encaixá-lo aqui A instalação dela é muito parecida com a instalação de uma máquina de lavar comum Ela tem aqui essa mangueira que está rosqueada na torneira Ela tem essa mangueira de drenagem bem fininha Ela tem bomba de drenagem, a mangueira pode ficar um pouco alta Aqui ela está baixa, não tem problema E a tomada normal Bom pessoal, então agora eu vou colocar ela encher de água para vocês verem Eu selecionei o programa lavagem completa Bom pessoal, eu vou fazer ela funcionar com uma quantidade de água menor do que a que ela utiliza Para vocês verem lá embaixo a turbina se movimentando Vamos lá Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal, eu interrompi, fiz só para vocês verem como é o funcionamento dela Agora então eu vou acrescentar as duas toalhas que eu preciso lavar As duas toalhas de mesa Aqui está a primeira toalha E aqui a segunda toalha Vou acrescentar um pouquinho de sabão Vou colocar esse daqui Urca, líquido, só um pouquinho E vou colocar cloro em gel Vou colocar o vinho cloro gel Eu não utilizo ele para roupas Eu utilizo só para panos de prato E toalhas de mesa Vou colocar um pouquinho Agora vou colocar ela encher de água novamente Vou colocar o vinho cloro gel E aí Vou colocar o vinho cloro gel E aí Vou colocar o vinho cloro gel Vamos lá. 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 Bom pessoal, ela fez os 10 minutos de lavagem, agora está fazendo a drenagem da água. Vamos lá. 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 E encaixar o dentro da máquina. Bom pessoal, então, essa é a lavadora Ego. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.